MGC 455, a rodovia que liga o Berlândia a Campo Florido, vivencia aí o que pode ser os últimos capítulos de uma novela que parecia sem fim. Uma vez que Fernando Pimentel, do PT, assumiu o governo do estado de Minas, muito provavelmente ele, que fez uma série de críticas ao governo anterior, talvez consiga fazer algo para resolver o problema, que é a construção da MGC 455, que já vem de rosca há mais de seis meses, trazendo transtorno, verdadeira dor de cabeça para produtores rurais que têm propriedades às margens da mesma. Dá uma olhada, um veículo próprio para esse tipo de terreno, uma caminhonete, e mesmo assim vem devagar, sabe por quê? Porque a cada dia que passa, com as chuvas que caem nos últimos dias, a estrutura da via muda. Eu tenho vergonha do prefeito que está aí, você entendeu? Será que ele mudou do Berlândia? Enquanto que ele fica limpando aquelas coisas lá, os jardins lá, ele põe menos cascais para nós aí, que já está bom. Olha que vergonha. Você passou por aí? Diz que está terrível aí para frente, né? Não, aí não tem jeito. Os meninos da escola, eu não sei como é que aquelas meninas ainda, sem Deus, eu não dei o cidente. A senhora acredita que esse novo governo do estado de Minas Gerais, isso vai mudar? Não, não muda nada, não. Você tem que acabar esse negócio. Quando existe PT aí, não rumo a essas coisas. É difícil transitar nesta via, principalmente nesse período de chuva, Maurício? É complicado porque, além do perigo de assalto, que já está tendo casos aqui, a estrada tem muito buraco, acaba com o carro, é bem complicado. É bem complicado. Se é difícil para um cidadão que transita três, quatro vezes por semana, imagina para você ver esse pessoal aqui, que transita aqui basicamente todos os dias. E olha a complicação que é. O trecho entre o asfalto urbano e a parte asfaltada da MGC 455 é de apenas mil metros. Acredite você de casa, apenas um quilômetro. E o que você percebe é isso aqui. Esse aqui foi o serviço de terraplanagem que eles fizeram numa das alças do que deveria ser o anel viário sul. Resultado, a água da chuva está retirando completamente a terra. Aqui na frente você percebe, é onde a MGC 455 passaria por baixo e aqui por cima o anel viário sul. E crateras gigantescas estão se formando. Essa aqui, por exemplo, tem cerca de dois metros e meio de profundidade. E olha a largura, cerca de um metro e meio. Isso aqui é obra feita com dinheiro do imposto que é pago pelo contribuinte. Aliás, no estado de Minas Gerais, é onde nós pagamos em todo o país o imposto mais caro. Sou produtor rural, passo aqui todo dia na parte da manhã. E como está sendo passar por esse trecho de apenas um quilômetro nesta condição deplorável? Bom, isso aqui é um absurdo, né? Porque é muito buraco, não tem condição mesmo. Asfaltaram aqui a rodovia e largaram. Isso aqui já tem muitos anos já, muito buraco, não tem condição mesmo. Faz a obra num dia, a chuva destrói o outro? Não, no mesmo dia, né? No mesmo dia, a primeira chuva já danifica tudo. Não adianta não. Parte da obra de manilhamento aqui da MGC 455 já está perdida, literalmente. As manilhas se romperam. E aí o que aconteceu? A areia e terra invadiu toda a tubulação e agora apresenta este estado lamentável. Uma mina d'água está correndo por dentro do manilhamento. Resultado, obra meia boca, feita no passado, de forma indevida, sem levar em consideração que as chuvas viriam e levaria todo o serviço embora. E a pergunta é, será que o atual governo do estado de Minas Gerais vai ter competência para resolver o problema? Porque soube criticar os administradores passados. Será que vai ter competência para resolver um problema que persiste há anos? Obrigado. 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 Obrigado.